E aí o Daniel negociando a nossa comida aí Já estamos em Phnom Penh, meia-noite já seguimos viagens E é isso aí, todo mundo sentado no chão Como eu falei, meia-noite a gente pega o ônibus Estamos indo em direção a Angkor Agora comendo a janta aqui, todo mundo no chão Domingo à noite Esperamos chegar em Angkor por volta das 6 horas da manhã Falou, tchau tchau